As duas novidades mais pedidas que eu vou mostrar hoje para vocês, gente. Olha só, esse jeans modelador nessa cor maravilhosa. É aquela calça que vocês me pediram, que tem aquela barrinha bootcut que alonga e afina a silhueta. Além do mais, ela tem a tecnologia que comprime a barriga, medidas na hora, e empina o bumbum. E aqui a gente tem o nosso maior sucesso, que é esse shortinhos modelador nessa cor maravilhosa, gente. Olha só que perfeição esse jeans. Ele também tem a tecnologia que comprime a barriga, ele reduz medidas na hora. Já no você vestir, meninas, ele vai reduzir medidas em toda a parte abdominal. E o melhor, ele ainda tem a tecnologia do empina bumbum. E apesar de ser modelador, ele é muito, mas muito elástico e confortável. Olha o quanto ele estica. Eu tenho certeza que vocês vão amar.